Fala galera, bem-vindo ao canal Criando Games, eu sou o Fred e hoje nós vamos estar dando continuidade aí na criação do nosso jogo. Iremos finalizar a implementação da nossa armadilha de tiro utilizando o sistema de partículas da Unity. Então se você ainda não é inscrito já vai se inscrever no canal, deixa aí o seu like, segue lá nas redes sociais, eu sempre estou postando dicas aí de programação de C-Sharp e também de Unity lá no meu Instagram, então já segue lá e sem muita enrolação, bora pro vídeo! Bom galera, então o que falta a gente fazer aqui é instanciar o nosso sistema de partículas assim que o nosso projétil colidir com a nossa parede. Então a gente vai ter que fazer essa implementação via script. Na última aula a gente criou um prefab do nosso sistema de partículas, também temos um prefab do nosso projétil e no nosso projétil a gente tem um script associado, que é o nosso MoveShot. Então nesse script MoveShot, olha só, eu já tenho uma partícula aqui, eu criei nesse script um objeto, um GameObject, uma variável partícula e aí associei o nosso sistema de partículas, mas eu vou mostrar isso aqui lá no script, ok? Então bora abrir o nosso script MoveShot. Então olha só galera, aqui no nosso script, como vocês podem ver, eu criei uma variável pública do tipo GameObject e chamei ela de partícula. E aí como eu mostrei pra vocês lá, eu já associei o nosso objeto sistema de partícula aqui nessa nossa variável. A gente vai utilizar essa variável pra fazer, pra instanciar o nosso sistema de partículas quando houver a colisão. Então olha só, primeiramente eu vou criar uma função que eu vou chamar de Spawner, vai ser do tipo Void, né? Vou chamar ela de SpawnerPartícula. Desse jeito aqui. E aí aqui dentro a gente faz o código aí pra instanciar essa nossa partícula. Então a gente utiliza o método Instantiate, e aí a gente vai instanciar o que? A nossa partícula, por isso que eu criei essa variável aqui. Então partícula, esse script, ele está associado do nosso projétil. Então quando o nosso projétil colidir com a parede, ele vai instanciar a nossa partícula. Então qual o local que eu vou instanciar essa partícula? Vai ser no local do meu projétil, ok? Então olha só, Transform.Position. Ele vai ser instanciado no local do meu projétil, assim que o meu projétil colidir com a parede. E aí depois se precisar a gente faz algum tipo de ajuste na posição, ok? Então Transform.Position. E aí eu não quero nenhum tipo de rotação no meu objeto que vai ser instanciado. Então eu vou passar o Quatremium.Identity, porque aí a nossa rotação, ela será nula. Vai ficar a rotação, o rotation do nosso componente Transform, todas as variáveis, x, y, z, vai receber zero, ok? A gente até fez modificações lá em relação à rotação do nosso sistema de partículas, só que isso tudo foi feito no nosso componente sistema de partículas, da Unity. Então essas alterações meio que ficam salvas nesse componente. Então a gente não precisa fazer alteração nenhuma aqui, ok? Por isso que eu passei o Quatremium.Identity. Então isso daqui já é o suficiente para a gente instanciar a nossa partícula. Agora, como criei um método, a gente precisa chamar esse método para que ele seja executado. Eu vou chamar ele aqui, olha só. Aqui é o método que a gente criou em aulas passadas para detectar a colisão do nosso projétil com a parede. Então aqui dentro, eu vou, antes do nosso projétil, olha só, ser destruído, eu vou instanciar a nossa partícula. Então basta eu chamar o meu método SpawnerPartícula, desse jeito aqui. Pronto, bem simples, bem tranquilo. Isso daqui já é o suficiente para instanciar o nosso sistema de partículas quando houver a colisão, ok? Então bora salvar o nosso script e verificar a funcionalidade dele lá na interface da Unity. Bom, de volta aqui na Unity, galera. Lembrando, como eu falei para vocês, eu já associei, mas é importante que vocês associem aí. Aqui no nosso projétil, o nosso script Moveshot, eu já associei o meu sistema de partículas aqui na minha variável. Então vocês têm que fazer isso aí, ok? Então agora que já está instanciado, vamos testar e ver o que acontece. Lembrando que se a posição aqui não estiver muito boa, a gente faz alguns ajustes. Olha só. Eu acho que está legal, né? Talvez se a gente deixar o sistema de partículas um pouquinho mais para o canto, ele funcione legal. A gente pode fazer essa alteração. Deixa eu vir aqui, olha só. Vou vir aqui no meu prefab e aqui eu tenho a posição dele, né? No shape eu tenho a posição aqui, olha só. Aqui, olha. Position, Rotation, Scale. Talvez aqui no X, vou botar um pouquinho para a esquerda. Então vou botar menos 0.1. Só para testar. Vou dar um play agora, vamos ver o que é que acontece. Olha só, ficou melhor, né? E aí vocês podem trabalhar aí da forma que vocês quiserem. Se você quiser que a partícula fique por mais tempo também na nossa cena ali, na hora da colisão, você pode fazer isso também. Aqui está como dizendo 2 segundos, vou botar 2.3, sei lá. Vamos ver o que acontece. Lembrando que a gente faz essa alteração toda aqui no prefab, né? Que aí já fica salvo. Olha só. E aí isso aí vai muito depender do que vocês querem fazer. Se eu quiser deixar, por exemplo, 3 segundos, né? Vai muito do que vocês quiserem fazer. E aí basta vocês fazerem as configurações aqui da forma que vocês quiserem, ok? Olha só. Bem legal, né? Beleza. Então é isso aí, galera. Agora a gente precisa fazer uma última coisa. O que eu vou fazer? Eu vou pegar essa nossa armadilha aqui e vou transformar ela no prefab. Porque assim eu vou poder acrescentar esse tipo de armadilha em qualquer cena do meu jogo. E quantas vezes eu quiser também naquela mesma cena. Então eu vou transformar em prefab. Basta eu arrastar para cá. Pronto. Transformou em um prefab. E esse prefab vai ficar na nossa cena. Então, por exemplo, se eu quiser adicionar... Vamos supor que eu queira adicionar mais uma armadilha. Eu arrasto o nosso prefab para cá. Olha só. Puxo ele aqui para cima. Se eu der um play, os dois vão executar a mesma coisa. Olha só. Os dois vão instanciar o nosso projétil. Gerou a colisão. Bem legal, né? Então é isso aí. Por isso que eu criei um prefab. A gente pode adicionar agora a nossa armadilha em qualquer cena. A única coisa que falta para a gente fazer é... A gente tem esse projétil. Quando o nosso projétil colidir com o nosso player... O nosso player deve ser iniciado na nossa fase novamente. Assim, como o nosso player encosta em algum tipo de armadilha... Deve acontecer a mesma coisa. A gente reinicia a fase. Volta a fase para o começo. Então, olha só. O meu projétil... Eu vou criar um layer. Ele é do tipo... Ele usa um collider, né? Então eu já criei, na verdade, um layer. Tiro. Olha só. Chamei esse layer de tiro. Então vocês criam um layer tiro. E aí basta eu fazer essa alteração lá no script do nosso player. Olha só. Eu vou vir aqui em scripts. E vou abrir o script player manager. Bom, galera. Aqui no script do nosso player... Olha só. Eu tenho uma variável que é o restart player. Essa variável recebe true quando... Por exemplo, olha só. Quando ela colidir com um objeto que contém a tag armadilhas. Então o que acontece? Quando o nosso personagem encosta em uma armadilha... O restart player recebe true. Ou seja, o nosso personagem volta para o início da fase. Deve acontecer a mesma coisa quando a gente colidir com o nosso tiro. Só que o nosso tiro, ele não possui uma tag. Ele possui uma layer, né? Então eu faço isso aqui, ó. A gente já tem um... A gente já está utilizando um collision enter 2D aqui. Isso tudo a gente fez em aulas passadas, né? Vocês podem ver aí. Vou deixar aqui a playlist sobre... Da criação do nosso jogo. Para você ver desde o início. Caso você ainda não tenha visto. Então olha só. A gente criou esse método que detecta colisão. Se o nosso personagem está no chão, né? Ó, layer 8, que no caso aqui, é quando ele está no chão ou na parede. Que aí a gente é capaz de pular com o nosso personagem. Então aqui a gente implementa, faz o seguinte. If cool.gameObject.layer. O layer tiro tem um número igual a 10. Então eu falo, se isso aqui for igual a 10. Se ele colidir com um objeto que contém a layer 10. O que vai acontecer? Restart player recebe true. Dessa forma, se por acaso o nosso tiro, o nosso projétil pegar no nosso personagem. A gente reinicia de novo aqui. Ok? Então basicamente é isso aí galera. Bem tranquilo, bem simples. Então basicamente é isso. Agora a gente pode salvar o nosso script. Bora voltar na interface da Unity. Bom, de volta aqui na interface. Olha só. Então, é... Eu vou abrir aqui o meu level 3, por exemplo. Olha só. Eu criei um level 3 aqui. Eu posso, por exemplo, adicionar a nossa armadilha aqui nessa fase. Olha só. Eu venho aqui no SuperFabs. Pego o meu TrapShot. E adiciono aqui na nossa cena. E aí, deixa eu só fazer o seguinte. Hum... Vou adicionar aqui assim. Vocês têm que tomar cuidado com o seguinte. O nosso objeto, ele será... O nosso projétil, ele é instanciado na posição aqui do nosso quadrado, né? Olha só. A gente poderia colocar no nosso triângulo. Que eu acho que fica melhor. Porque o quadrado, ele vai estar encostado na parede aqui. Isso aqui também é uma parede. Essa parede também tem um layer igual a 8. Então, provavelmente, se a gente der o play, pode dar um problema. Olha só. O que é que vai acontecer? Vamos ver. Se não acontecer nada, beleza. Olha só. Tá vendo? O nosso projétil, ele... Quando ele é instanciado, ele é instanciado na posição desse quadrado. O quadrado já está encostado aqui em um objeto contendo a layer 8. Que é a nossa parede. Provavelmente, quando instancia o nosso projétil, ele já instancia e colide com essa parede também. Então, eu vou fazer o seguinte. A gente troca. Em vez de a gente instanciar o nosso projétil na posição do quadrado, a gente instancia ele na posição do triângulo. Para fazer isso, basta... Deixa eu deletar esse trap shot aqui, né? Olha só. Eu venho aqui no nosso... Deixa eu abrir o nosso... Nossa armadilha aqui. Olha só. Em vez desse script estar associado ao quadrado, a gente associa ele no triângulo. Ok? Então, basta a gente remover ele daqui. Vem aqui em scripts. Pega aqui o nosso move shot... O... É o trap. Cadê? O shoot trap. Instancia ele no... E bota ele... Associa ele no triângulo. Ok? E aí, agora a gente associa o nosso prefab do tiro no nosso projétil aqui. Pronto. Agora vai ficar bem melhor. Salvou isso daí. Vamos verificar. Olha só. Não tem nada mais no nosso quadrado. Então, agora o nosso projétil será instanciado aqui na posição do nosso triângulo. E o nosso triângulo, com certeza, não vai estar encostando no nosso... Na nossa parede. Quando a gente posicionar a nossa armadilha. Ok? Então, vamos voltar aqui e verificar isso novamente. Olha só. A gente já salvou. A gente fez a modificação no prefab. Deixa eu adicionar aqui a nossa armadilha na nossa cena. Desse jeito aqui. Bom, agora o que eu vou fazer? Eu vou dar o play aqui, né? Já está tudo certinho ali. Deixa eu dar o play aqui. E vamos ver o que acontece. Deixa eu afastar um pouco aqui. Olha só. Ok. Tudo corretamente. A gente pode adicionar essa armadilha quantas vezes a gente quiser na nossa cena. Lembrando aí que vocês devem ter, por exemplo, aqui. Esse objeto aqui. Ele tem a layer 8. Que é a layer que faz a colisão. Que a gente verifica se houve a colisão. Para gerar. Para instanciar a nossa partícula ali. Ok? Bem tranquilo, né galera? Então é isso aí. Se você gostou do vídeo. Já vai deixando seu like. Se inscreva aqui no canal. Segue lá nas redes sociais. É isso aí. Até a próxima. Valeu. Fui. Tchau. 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 Tchau.